Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário e o vídeo de hoje é Qual carro comprar? Zero quilômetro ou usado? Pra quem não assistiu os dois últimos vídeos, eu tô fazendo uma sequência de vídeo porque eu vou trocar de carro essa semana Eu vou comprar algum carro pra rodar, né? Vou trocar o meu carro no caso E eu tô na busca aí, tô cheio de dúvida, tô pedindo até pra galera deixar nos comentários aí Porque tem alguns carros que eu nunca nem dirigi E a principal é, eu vou comprar usado ou zero? Vou comprar não, compro usado ou zero? Tem vantagem e desvantagem pra ambos Usado, eu compraria um carro de até dois anos de uso com baixa quilometrais Qual é a vantagem? Que eu consigo comprar um carro desse com 20% a menos do valor do mesmo modelo sendo zero Vamos dizer, um carro de 45, vou pagar aí na faixa de 38 Mais ou menos uns 20% a menos E a desvantagem é que é um carro que já tá quase perdendo a garantia de fábrica Geralmente os carros hoje em dia zero quilômetro tem três anos de garantia Se eu comprar um carro com dois anos de uso já, só vai ter mais um ano de garantia Isso é se a pessoa fez as revisões certinhas dentro da quilometragem Se ela não fez, já perdeu a garantia também Zero quilômetro tem essa vantagem que tem três anos de garantia E no caso eu devo financiar uma parte do veículo e a taxa é mais barata num carro zero quilômetro do que num usado Agora tem uma questão Tenho procurado, visto no site de OLX, Webmotors Os carros com dois anos de uso, tudo com quilometragem alta Não consigo achar um carro com quilometragem baixa Parece que tá todo mundo rodando com o aplicativo e os quilometrares dos carros ficaram muito altos Bem, eu tenho uma experiência do meu Fiesta que não foi muito legal Aquele Fiesta, eu já comprei um pouco assim, velho Vamos dizer assim, ele já tinha Eu comprei aquele carro em 2016 Aquele carro era 2010, era um carro já de seis anos de uso Mas me interessou porque o anúncio era assim, único dono Eu falei, nossa, único dono Fui lá ver, o carro tava com 60 e poucos mil quilômetros O rapaz tinha botado o kit gás tinha dois meses Ele, pô, praticamente eu não rodei no gás Ele morava em Manaus E veio morar no Rio e trouxe o carro pra cá De Manaus pra cá E ele, pô, quando eu cheguei no Rio aqui O combustível era mais caro, eu botei um GNV Beleza Só que com 67 mil Quando chegou a 100 mil quilômetros O carro começou a me dar muito problema Muito, muito Nossa, eu fiz muita manutenção E aquele Fiesta tem dois defeitos A suspensão dele, que tem que fazer toda hora E ele, de vez em quando, dá um aquecimento ali Que tem que trocar a válvula termostática Esse é o mal daquele carro É o mal daquele carro Mas vamos lá, vamos voltar aqui pro foco do vídeo Então, eu tô tendo uma queda maior Pra comprar um carro em zero quilômetro Porque eu quero ficar um bom tempo Sem ir numa oficina de carro E no máximo ir na concessionária Fazer a revisão do carro Né? Meu cachorro tá aqui, ó Minha cachorra Então é isso Né, galera? Deixa nos comentários aí, o que você acha Vocês acham? Zero ou usado? Eu tô com a tendência maior De comprar um carro zero quilômetro Do que um usado Mas tem as vantagens e desvantagens, né? Pegando um carro com dois anos de uso Com quilometragem baixa Quilometragem baixa, na minha opinião É 30 mil km 30 mil o máximo Tu consegue comprar um carro Com 20% abaixo do valor do zero Essa é a principal vantagem E no zero tem a vantagem Que o carro tá na garantia E você sabe que é zero Vai rodar pelo menos 50 mil quilômetros Sem nem trocar pastilha de freio É isso Esse que foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem tá gostando do canal Se inscreva Quem gostou desse vídeo Dá um like Quem não quer perder nenhum vídeo Ativa a notificação Isso aí Tamo junto E vambora rodar, galera! Tchau, galera!